Fala amiguinhos, como vocês estão? Esse é o Patife de Recruta Diamantão Olha, essa foi boa mano, tô começando a ficar bom Sejam muito bem-vindos, estamos aqui Vídeo de Rainbow Six, do Recruta até o Diamante Talvez a gente consiga, talvez não Mas não custa tentar Primeiro de tudo, e observação muito importante Liberei um personagem da Spetsnas Que é o Capkan, tá? Então, eu acho É o Capkan mesmo que eu liberei, tá? O Capkan coloca armadilhas, eu vou passar por ele Tentei fazer um vídeo só do Capkan Mas eu não consegui, não ficou muito bom E como eu tava fazendo Classe por classe Talvez a série demorasse um pouco E se estendesse um pouco a mais Então, hoje no vídeo de hoje, eu vou mostrar o Capkan E vou liberar mais um Atacante, né? Que vocês vão ver agora aqui Tá faltando um atacante Se você não acompanha a série de Recruta ao Diamante Volte e acompanhe toda essa série Que tá realmente muito legal E mais importante do que isso, saiba que Não estamos considerando Os personagens da DLC, tá? Então, do Bucky aqui pro lado Não estamos considerando A gente tá liberando todos os personagens normais Porém, acho que o próximo vídeo Deve sair um vídeo Explicando um pouco De alguns operadores da DLC também Porque algumas pessoas Que compraram a versão completa Ou seja Pessoas que tem Esses novos operadores Me pediram Pra fazer o guia Desses operadores também Tá? Então, pra você Ah, Pati, fica aí De paraquedas agora O que tá acontecendo? A série do Recruta ao Diamante Eu comecei uma conta do zero Eu tô no nível 13 E a gente tá devagarzinho Construindo aí Uma conta legal Pra se jogar Eu tô começando Liberando os operadores Explicando a função de cada um E realmente Muitas pessoas estão agradecendo O feedback tá sendo muito positivo Então, eu acho Só que a única mudança vai ser A partir de agora Antes de todos os vídeos Pra cobrir mais rapidamente Os operadores Vamos fazer um operador de defesa E um operador de ataque No mesmo vídeo Ok? Então, o operador de defesa De hoje vai ser o Capcom Mas eu não sei jogar de Capcom Eu vou lançar real mesmo Eu vou ensinar tudo que eu consigo E o Capcom Eu só comprei ele Porque ele era a última Opção barata Na minha opinião Não é o melhor Dos Spatnas O melhor dos Spatnas Eu acho que hoje É o Glass Mas a gente não vai jogar Pro Glass ainda Porque é um personagem Muito complexo Você precisa conhecer o mapa Pra jogar de Glass Então, por isso Que eu acho que não era Uma boa opção Do mesmo jeito Que não era uma boa opção Chamar o Fuse Porque você pode prejudicar Muito o seu time O Capcom Ele é bem equilibradinho Vou mostrar pra vocês Na partida E a gente vai liberar Do G.I.G.N Ou do Jiggin Que a gente gosta de chamar A Twitch Tá? Pra Tiff Que outras opções eu tenho? Cara, aqui você vai ter A Twitch pra liberar Que é uma boa Você tem o Thatcher Pra liberar Que é uma boa Você tem a Ashe Pra liberar Que é uma boa É que a Ashe dá briga Então, deixa a Ashe Pra galera que gosta De brigar pela Ashe Não vamos matar pela Ashe A Twitch é uma boa de pegar E a IQ é boa de pegar Não vou fazer Personagens do escudo Tá? Vamos segurar eles Pro terceiro operador Provavelmente a gente faz Um Montagne Ou a gente faz Um Blitz Mas a gente quando chegar lá Pensa nisso Tá? Vamos ignorar escudo Por enquanto Então hoje Liberaremos do Jiggin A Twitch Twitch personagem sensacional Eu adoro a Twitch Tô jogando muito com a Twitch A animação tá aí pelo Youtube Vocês acham em qualquer lugar Eu vou pular Pra não perder tempo do vídeo Loadout da Twitch A Twitch é o seguinte Ela tem essa arma single shot Já foi muito utilizada Eu não gosto Eu acho que se é pra jogar Com uma single shot A gente vai de glass Não faz o menor sentido Você tem uma single shot Que não mata com um tiro só O recoil dela Não vai te ajudar muito A gente tem Uma escopeta razoável Que é a SG-CQB Que é bacana Mas a arma dela mesmo É o F2 Eu acho que eles chamam Isso aqui de famas Eu não sei se é igual Mas enfim A F2 é uma baita arma Uma baita arma Um recoil gostosíssimo De controlar Ela é sensacional Dois tipos de mira Você vai comprar Eu juntei dois mil de dinheiro Eu gosto muito De jogar com a COG Porque é a COG É a COG E você vai chegar Em um ponto mais rápido Você vai limpar muito Ambiente com a Twitch E a gente vai falar Sobre isso na próxima Mas você pode comprar A Red Dot Ou a Holográfica Que ambas vão ter Praticamente a mesma função Mas a Holográfica Vai atender bastante Sua necessidade Eu não devia ter saído Eu fui burro Eu apertei o ESC E eu perdi a Twitch Tá aqui Então beleza Primeira coisa Mira e COG Não, não, não Ok Segunda coisa Cano Você tem duas opções De cano aqui Que é o freio de boca E o compensador Ok Eu particularmente Prefiro pra ela O freio de boca Tá Fica bem melhor Dá pra controlar muito bem O recoil dessa arma Vocês vão ver De cabo Vocês vão colocar O cabo vertical Que é a única opção Sempre compre Ele é muito bom E não vamos comprar O laser por enquanto Eu acho que o laser Pode ser um módulo Que a gente aborda Mais pra frente Libera em todas as armas Uma por vez Seu recoil vai ficar Mais ou menos Com esse padrão Só pra vocês terem Uma noção de diferença Com o freio de boca E o compensador O compensador Ele abre muito o tiro Eu acho que fica Muito mais difícil De jogar com o compensador Do que com o freio de boca Tá De arma A LFP 586 É uma arma Muito divertida de jogar Mas ela não é tão fácil De utilizar Como a P9 Principalmente porque a P9 Tem capacidade de 16 balas E a LFP Tem uma capacidade de 6 Então a princípio Usem a P9 E aí você pode Dependendo da situação Deixar ou o Claymore Ou a carga De demolição Vai depender do seu time Tá Uma coisa importante Ela é 2 de blindagem 2 de velocidade É um personagem Mega equilibrado E o principal dela É o Gadget Eu vou ensinar o jeito certo De usar o robô Da Twitch hoje Tá O jeito escrito pelo papel Você pode improvisar Mas eu vou ensinar o jeito certo Vamos pro Capcom Só pra eu mostrar O loadout básico Pistola com revólver Com maior capacidade Pra você ter mais chances De acertar o bocão Não vale a pena Você pegar um revólver Mais forte Mas Que você vai ter Menos balas Pra acertar o cara A arma dele Você vai usar a metralhadora Isso aqui é uma escopeta É uma escopeta legal Não é das melhores Mas é uma escopeta legal Então você vai ficar Realmente com A metralhadora Na metralhadora dele Tem E todos os russos Tem um padrão muito legal Que é de colocar A mira reflex Por que colocar a mira reflex Porque ela tampa muito pouco A sua tela Então a reflex É muito melhor do que a holográfica A laser Sem sombra de dúvida A cog dos russos É razoável Mas a reflex É sensacional Cabo vertical E compensador Eu não vou usar Eu não gosto de Capcom Eu vou ensinar Algumas técnicas de Capcom Pra vocês Mas não é meu personagem Oficialmente A gente vai começar A procurar a partida aqui Enquanto procura a partida Eu vou lá pegar um boné E eu volto Em uma pinha só Eu espero conseguir Cobrir os dois personagens Então vamos nessa Então vamos nessa Round de Capcom Eu mostrei a build Que eu faço com ele Vocês vão ver pela mira Como ela é Vantajosa Com relação às outras A hora que eu entrar No aim down sight No ADS Que é Colocar a mira na nossa cara Vale muito colocar um laser Na arma do Capcom Não vai te atrapalhar muito Deixa eu mandar um S2 Para o maluco ali E é o seguinte Capcom e Twitch Eles vão ter uma característica Em comum Muito legal Que é bacana de trabalhar Ambos Você tem que ter paciência Seu gadget é muito bom E aqui Situação perfeita O cara meteu o escudão Mete o escudão aí O escudão ali é lindo Se um cara mete o escudão E tu mete Uma trap dessa aqui Na hora que o cara Vai pular o escudo O cara morre Você tem algumas maneiras De colocar essa trap Uma delas é colocar Em portas que ficam abertas Porque é por onde Os caras rusham Uma outra opção bacana Que você tem É a de colocar Em portas com madeira Mas quebrar Olha a mira dele Que eu falei Que é uma vantagem Isso é uma coisa Muito legal também Você coloca A porta Você quebra Assim Deixa um buracão mesmo Até dá pra saltar Tá vendo Se eu apertar espaço Eu salto E coloca a trap Aqui Por que? Porque o cara vai chegar Rushando E vai tentar saltar E se ele saltar Ele cai na trap A sencouver O cara vai chegar Rushando Passar rápido E pum Morrer O cara meteu O cara meteu Duas traps Aqui E por que eu falei Que você precisa Ter paciência Porque o Capcom Ele é lento E ele chama Muita atenção Ele é pesado Ele faz barulho Você normalmente Vai ter que ficar Junto do objetivo O que é bom E o que é ruim É bom Porque muitas vezes Você vai salvar O seu time Você vai ser O last resource Da sua equipe Mas também é ruim Porque as vezes Seu time vai matar Todo mundo Vai marotar E você não vai fazer Muita coisa Como a gente tá falando Às vezes em ganhar Eu tô aqui jogando casual Casual a gente Quer se destacar mais A gente quer brincar A gente quer brilhar Mas quando você Vai jogar uma ranqueada Isso é muito importante Cara Ó, então estão começando A vir Jogou a trap Eu acho Opa, estão explodindo As bagaças Vamos com calma Em teoria Ele vai pisar na trap Vamos ficar por aqui Rapel Ah, detalhe O Capcom Tá na vantagem Muito legal Capcom tem C4, né Ó, tem laser aí na porta Derrogou Tem um laser aí na porta Beleza, pegamos Arma com recoil Muito nice Vocês viram o recoil Dessa arma Que coisa linda Ah, caralho Que vacilo Por isso você não pode dar cara Barulho lento Ok Vamos ficar de olho E ver se as traps Pegam alguém Porque todas as traps Estão armadas ainda Ó, pulou Quer tirar a trap dela Destruiu a câmera Ai, ai, ai Não, não, não Ah Caralho, a caveira Trocando bala Eu queria muito Que a caveira Não matasse Para o cara tentar entrar Beleza, matou a caveira Eu tenho trap Nas duas portas, velho Então, por que Que você tem que ficar? Porque se o seu time Inter morrer Se as traps Não vão ser utilizadas Tá ligado? Vale muito a pena Você ter paciência Por quê? Os caras pisando Nas suas traps O seu time Vai pegar umas kills Muito fáceis, né Entre as muitas coisas Que você pode falar Você pode colocar Eu coloquei ao redor Do objetivo Para seu last research Você pode espalhar Essas traps pelo mapa Em portas completamente aleatórias Os caras vão estar passando Eles não vão esperar Porque eles vão estar Olhando para o objetivo Alguma coisa E vão acabar Pisando numa armadilha também Certo? Vamos esperar Para ver o que vai acontecer Nessa partida Não dá para saber Porque tem um cara Me dando em cada uma Das minhas armadilhas Então a chance Do maluco morrer Na trocação E não na armadilha É muito alta Mas eu, por exemplo Ali Eu provavelmente Dronaria Ai Uma twitch Beleza Esse cara Não pode morrer Vamos torcer para ele Ah, destruiu minha trap Linda bala Agora vamos ver Se vai funcionar Minha trap Eu armei ali Eu deixei um buraco Na porta Para o maluco pular Está mirando Deu a volta Vai por aí mesmo Deixa eu tirar a cara Beleza O cara não vai cair Na minha trap Boa Não deu muito certo Mas são as opções Que vocês têm Como eu falei Não é minha especialidade Jogar com Cap Porque eu não gosto Achei lento Não é meu estilo de jogo Mas é um personagem barato Talvez valha a pena Você treinar E praticar a sua paciência Eu não tive paciência Eu não precisava ter dado a cara Era só esperar Vamos comer no pixel E agora A gente já vai direto Para o round de Twitch Meu time está jogando bem Então eu acho Que eu não vou me preocupar Com cargas da minha audição Vou deixar Claymore mesmo Twitch Você não pode morrer Com o seu robô na mão Não faz o menor sentido Você morrer Com o robô da Twitch na mão O robô da Twitch Você garante Pelo menos 10 de dano E um cara Você vai dar Ah Pati Mas não muda nada Muda Muda muita coisa Muda coisa pra caramba Então não morra Sempre leque Não morra Com o robô da Twitch Na mão Você vai dar um prejuízo Está gravando com a Tiff Estamos aí né Leque Sempre nessa Coisas importantes O robô da Twitch Salve aí meu querido O robô da Twitch Ele não pula Então você tem que evitar muito Dar a cara que nem louco Você não tem que descobrir O objetivo dos seus amigos Aqui É achar O refém A carga O que seja Então você Vai andando cautelosamente Seu objetivo aqui É destruir câmera É destruir mute Então vamos fazer o seguinte Uma câmera ali Já ajuda Então a gente já vai ter Uma entradinha Que a gente vai passar reto Tem um mute aqui perto Tomar cuidado Pra passar por aqui É no mesmo spot Então vamos ter paciência Vamos jogar nosso drone aqui Nessa fase de drone Está todo mundo procurando drone Então os caras estão malucos Atrás de drone Estão olhando pro chão Depois que começou Vamos fazer o seguinte Então começou Agora a hora que a gente vai pegar o drone Porque todo mundo parou de procurar Eu vou dar um choquinho Só pra encher o saco Ai, ai, errei Tá, então Começaram a botar pressão Agora é uma hora muito importante Da Twitch Por quê? Porque a gente tem que atrapalhar Eu não estou conseguindo Porque Caraca, velho Tem em cima Tem em cima Tem em cima Na escada Deixou que Está na escada Mirando Escada em cima Beleza Foi o primeiro drone Tá Não posso morrer Já era Ele vai ter que se preocupar Ó, é agora É agora Juntos a gente vai finalizar Esse cara aqui Já era, garoto Já era, garoto Linda Boa, cuzão Tem um cara Mirando no corredor Tem mais um aí Segura Ah, pegou meu drone Ah, fuck Bom, vamos aproveitar Que já limparam o caminho aqui Ela está com muito pouca vida Ela está com muito pouca vida Se virar outro drone Pega ela Está com 10 de vida Botado, ó 10 de vida Dois em cima Dois em cima Hum Corrimão Salvou a mina, velho Caraca, caraca Mal time Viu como foi ruim Eu perder o drone Eu emocionei, velho Se eu tivesse mantido O primeiro drone ali A vitória estava muito garantida Estava muito fácil pra mim Eu podia ter finalizado Mais uma pessoa no drone E vocês viram o suporte Que você dá Então assim É muito nice O drone da Twitch É muito bom A arma da Twitch Como vocês viram ali No recoil Ela é muito boa Eu só vacilei Que eu acertei 80 mil tiros No corrimão Corrimão indestrutível, né Mas ok Eu sempre É incrível Como eu tenho o dom De mirar em corrimão Nessas horas Mas Deu certo A gente conseguiu perturbar A gente conseguiu incomodar Um pouquinho A gente fez uma kill Com a Twitch, né Então agora vamos Um roundinho Ah, o primeiro round Desse mapa aqui Eu não joguei, tá Eu fui na cozinha Pegar Eu fui pegar o boné Fui no banheiro e tal Porque eu estava procurando Quando eu voltei A gente ia começar A tarde de recruta Isso que eu acabei não gravando Acabou sendo a partida inteira Mais agressiva Tá, então eu usei o robô Para dar dano Porque meus amigos ruxaram Mas não é o jeito certo De usar a Twitch, tá No papel Esse não é o jeito De usar a Twitch A Twitch você tem que destruir Câmera Você tem que destruir Capcom Você tem que destruir Essas paradas, tá ligado Então não foi o melhor uso Que eu poderia ter dado Agora vamos fazer o seguinte Vamos colocar em portas aleatórias Portas que os caras Possam ruxar Mas que eles não vão estar atentos, né Então vamos começar Enchendo o saco aqui Vamos começar Mandando mais uma aqui Então vamos tentar bloquear Esse lado aqui Que é um lado que o rush É meio chatinho de segurar Eles vão vir pela andar de baixo Porque é cozinha Eles podem tentar ir por fora Vamos ver Deixa eu pensar Aqui Aqui daqui funciona também Ah não, mentira Ah não, eles miram muito Tem que ser um pico Que eles vão ter que passar correndo Que é aqui, beleza Então eu vou para a escada de trás Eu tenho que ser, como eu falei O last research Vamos tentar manter a calma Faltou reforço No freezer Estão vindo do café A galera está por aqui A galera está aí, Goulart Cuidado Muito lento Não vale a pena comprar Essa trocação aqui não Não vou levar lá nunca É brincadeira, né mano? Caraca Eu não consegui Estou uma bala, velho Meu Deus Meu Deus Sou péssimo de Capcom Sou péssima Vamos lá Tem mais round ainda pela frente Vamos embora Round decisivo nessa partida É importantíssimo Que eu brilhe com o Capcom Dessa vez A gente teve uma composição bacana Porque tem um Hulk O Hulk mais o Capcom Você tem um personagem Praticamente com quatro barrinhas De defesa Que é muito alto Ou seja, você aguenta muita bala Não vou Marotar Mania de marotar Mania de jogar de caveira E de Valkyrie Meu Deus do céu Vamos jogar save Vamos jogar do jeito que Manda o protocolo Tá? Como esse round está valendo o jogo Dá a fortificar lá em cima Só, hein, queridos Vamos ajudar o time Pelo amor de Deus Patifão Vamos ver o seguinte O que eles miram nesse chave Mas Mesmo assim Eu vou tentar armar uma trap aqui A alta Vamos tentar impedir a corrida De algum dos lados aqui Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Eu te amo Aquela aí tem água ainda Beijo, boa noite Pegou? Pegou Então foi o seguinte Manda mais essa trapzinha aqui Eles não acharam refém Eles vão vir de vários lados Pra mandar esse aqui Caralho, precisava passar ali Vambora, vai Full safe Flash search do time Todas as traps colocadas Vamos torcer pra dar certo Foda que a gente deixou tudo ali aberto, né? Ah não Ali fecharam Beleza Bom, os caras vão esperar Eles vão ficar comendo pizza o tempo inteiro Então provavelmente minhas traps vão embora nesse O inimigo tem a localização do refém O que? Fim Estou em novo direção Estou em 2 pontos Vem com a explicação Automatização, desligada Estão em 3 pontos Estou em 2 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 pontos Estou em 3 pontos Estou em 2 pontos Vamos estimular o tiro no refém O controle de recorda dessa arma é muito nice, mano Riba não morreu ou não? Não Riba não tá ali, onde mais? Tá ali ainda Do seu lado, Patife, direita, Patife Porta direita Nice, time Aí, ó Fizemos uma rodadinha Pelo menos uma rodada do Sadie Capcom Valeu, time Linda Conseguimos Fizemos a nossa rodada de Switch Mostrei as builds Vamos pra próxima Se tiverem dúvidas Mande aí nos comentários Que eu respondo nos próximos vídeos Vou fazer mais um FAQ, viu? Então aproveita e manda aí as dúvidas Se você achar aqui ao final Aproveita e manda aí um Hashtag FAQ Hashtag FAQ E sua pergunta Quem tem o próximo vídeo Dessa série Beijinho Tamo junto Até a próxima Valeu